Fala a ideia família Vosso Boi Trenas ou no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, como podem ver já estamos aqui então com a nova t-shirt do canal. Não sei se vocês curtiram, fizeram pancada, mas pronto. Hoje vamos melhor. Mas pronto, hoje é o dia novamente do mundo da picaria. Vamos lá, até Fátima. Já estamos aí um bocado tarde, mas pronto. Acabamos abastecido ao carro, temos 40 paus, 24 litros, bem pouco. Estamos aí com o nosso youtuber também, o Jesus. Vocês já sabem. Ele tentasse para ir nos vídeos. Os caçulas também vão. Por isso, sabe qual é a ideia família. Viagem ainda é longa até aqui até lá. Vamos lá fazer uns arrancos. Independentemente de acontecer um erro. Um erro não. Um problema que foi o Jesus que identificou. Mas para que há um parafuso que entre para aí. Então pronto, temos um parafuso aí. Mas também já temos aqui as duas jantes. A gente vai para lá. Para fazer os arrancos que vamos fazer aqui com isto. Porque vamos de gel e vamos lá fazer pelo menos uns arrancos também. Bora, bora. Vemos. Bem família, fizemos agora só uma paraagem. Esticar um pouco as pernas. Os puitos também foram aí à casa do banho. Está aqui a se comportar lindamente. O carro está bem baixinho atrás, creio. Estamos a levar aqui como eu disse os pneus. Comprei aqui um anticongelante caso alguma coisa. Mesmo para lá se alguém precisar também. Pronto, é sempre aquela base. Mas pronto, eu nem sei qual é esta paragem. Não é Aveiras, é depois de Aveiras. Não sei se é Santarém. Mas pronto, paramos aqui. Dar um bocado só de esticada no pé. Está-se bem. Aquilo ainda vai durar até às seis e tal do evento. E supostamente a gente chega lá uma, uma e qualquer coisa. Por isso, agora são meio-dia. São meio-dia e quarenta e três. 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 Estamos ficando chegando. Aí há uma, uma e meia e estamos lá. Por isso, nego foi para mim. Vamos chegar então já aqui no Mundo da Picaria. Já entramos. Como podem ver. Quem veio cá já conhece essa entrada. Vamos lá ver como é que isto está. Se está bem composto hoje. Vamos trocar aqui as jantes. Estão às quinze. Vamos meter as que eram no carro de origem. Aqui, as treu-se. Está bom o pneu. Para aí gastar aí é top. Por isso, olha, bora, bora. É o que é. Putz também ajudam. E eu vou ir. Nem ao fim de semana para trabalhar. Nem ao fim de semana. Ou um domingo, mano. Nem fátima. É o que é. Quem faz por gosto não cansa. É que é mesmo. Esquece. Tens que agradecer aqui. Tens que agradecer ao homem. Tens que agradecer ao homem que pronto. Sempre estou aqui a cruzeta. A pneumática. Muito mais fácil. Esquece. E na ortada já está a abrir. Também. Bora, bora. Vamos lá meter isso. A pista já vai abrir. Família por isso. Vamos lá ver se o Gael faz alguma coisa como deve ser. Deve. Já estamos aqui na fila. Vamos fazer o nosso primeiro puxo. Cujo é Gael. Vamos lá ver como é que corre. Se corre bem. Se corre bem. Sim. Foda-se. Foda-se. Bebocila Point, bebocila. Bebocila antiga. Não leva-se, pra tu daqui, of course. Toma! O que é isso? 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 O que é isso?